E agora com a palavra, a nossa vereadora eleita no último domingo, a Carol D'Artora. Além de tudo, gente, ela ficou em terceiro lugar com quase 9 mil votos. Sensacional! É com você, Fernando. A Câmara de Vereadores É uma vitória maravilhosa, porque essa vitória nos traz esperança. E eu sei que o seu tempo está muito apertadinho, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para nós, de que leitura você faz desse novo momento, de quais são, assim, eu sei que bem por cima, porque você ainda vai fazer, vai estabelecer o seu mandato e tudo mais. Mas, assim, o que tem como prioridade, né? Porque, gente, para nós é uma vitória ter você sentada nessa cadeira. Então, é... É uma vitória mesmo. Uma vitória para a cidade. Eu vi uma rede de pessoas que se organizaram para colocar esse debate, para dar visibilidade para a necessidade de a gente ter mais mulheres, mais mulheres negras. Essa preparação já vinha sendo feita há um bom tempo, né? Eu digo que o bolsonarismo, como a gente estava falando antes, o bolsonarismo está mostrando para as pessoas que ele está se esgotando, esses discursos do Bolsonaro, essa política de morte que o Bolsonaro tem feito, que não é política, é falta de política. Então, essa falta de política, a política do deixar morrer, de não atender devidamente a população, tudo isso tem mostrado para as pessoas a necessidade que a gente tem de fazer um voto consciente, de fazer um voto que represente, de fato, que represente as pessoas, um projeto também. Muitas pessoas me pediam quais são as suas propostas. Eu recebi muito essa pergunta. E isso é muito importante, assim, porque você tem que votar mesmo num projeto, você tem que votar em propostas efetivamente e propostas que te representem. E acredito que foi isso que a gente conseguiu fazer, construir um projeto que juntava tudo isso e que fazia essa denúncia de que Curitiba nunca tinha tido uma mulher negra eleita. Isso é muito pesado. Em pleno 2020, a capital que se diz moderna e maravilhosa para se viver com tamanha desigualdade, isso fez com que as pessoas expressassem o seu desejo ali de mudança nas urnas. E isso se seguiu no Brasil inteiro, né? Eu conversei ontem, antes de ontem, com uma mulher trans, a mais votada de Aracaju. Uau! Sensacional! Uau! Sensacional! Eu não deixo você ir embora sem fazer uma pergunta muito importante. Você é professora. E quando você esteve aqui, nós falamos em off, porque naquele momento podíamos falar abertamente. Agora eu já posso, porque estou aqui com minha vereadora eleita. Existe aqui uma campanha para que se abram as escolas, que eu nem entendo o porquê, nesse final de ano. E outra coisa que acabou de ser votada, que me diga você se está aprovado, porque nos assusta, que é a questão da presença de militares nas escolas. Você é a oriunda dessa categoria, você é a professora, você vem da APT, qual é a sua opinião? E como vereadora agora, você tem o voz para nos representar, para tentar lá fazer uma maioria que impeça que isso aconteça. Eu só quero mais essa opinião e eu deixo você partir. Então, quanto à militarização das escolas, a gente é totalmente contra. A gente fez toda a luta para mostrar para as comunidades escolares, para os pais, o quanto isso é maléfico para as escolas de Curitiba. Aqui no Paraná, as escolas que foram, eles fizeram critérios para militarizar algumas escolas. E entre os critérios estava que deveriam ser escolas em áreas de vulnerabilidade. Ou seja, é jogar a polícia nas periferias, é jogar a doutrina militar nas periferias. A gente já tem no Brasil uma polícia, uma doutrina militar que ataca a população negra. A gente já tem uma violência policial extrema em cima da juventude negra. E é fazer isso agora, achar que a gente vai conseguir resolver e vai conseguir melhorar a qualidade da escola, intensificando essa violência e doutrinando. Isso é um total absurdo, assim, é muito triste. E algumas famílias, algumas comunidades escolares compraram essa ideia porque elas se espelham em escolas militares que são muito boas. Mas a gente tem que considerar que o que é muito bom e o que a gente avalia como muito bom nessas escolas militares é a maior qualidade da situação de trabalho dos professores, é o perfil socioeconômico que é diferente dos alunos que eles atendem. Não é que a doutrina militar é tão boa, assim, para dar conta, não é isso. As escolas públicas que a gente tem são extremamente precarizadas, com profissionais desvalorizados. É isso que a gente tem que mudar, é isso que vai mudar a qualidade da educação e não essa ilusão de que a doutrina militar vai resolver. O que a doutrina militar faz é formar pessoas que não têm senso crítico, que não são capazes de debater, que não são capazes de pensar. Então, infelizmente, a gente está passando por essa situação aqui em Curitiba e a gente está tentando, não só em Curitiba, né, no Paraná, e a gente está tentando fazer o contraponto de forma muito forte. Todos os professores estão, pelo menos os que a gente conhece, assim, que são envolvidos com os debates sobre educação, estão fazendo uma luta para expor o crime que é a gente vir com essa doutrina militar para cima das nossas escolas. E a outra coisa é o retorno na pandemia. A Secretaria de Saúde já disse que não dá para fazer isso, a gente ainda está num estágio muito grande de contágio, as escolas não têm estrutura, os profissionais não têm equipamento, não têm preparo para lidar com isso, não tem como você controlar as crianças dentro de uma escola. É um total absurdo, é um total desprezo pela letalidade, que a gente sabe que a letalidade do Covid está entre a comunidade pobre, entre as pessoas pobres. Eu conversei com uma médica que falou, Carol, o problema do Covid não é ser... O grupo de risco do Covid não é tanto quem tem problema disso, problema daquilo. O grupo de risco do Covid é ser pobre. Então, infelizmente, é isso, né? A gente vê essa política de morte mesmo, a não política, não vamos atender a população, não deixa a política do deixar morrer. Deixar morrer, deixa acontecer. E eu acho que as pessoas estão abrindo os olhos para isso, isso foi a resposta que a gente teve nessas eleições, e eu estou preparada mesmo, e muito afim de entrar e fazer todos esses debates, denunciar, fiscalizar, contrapor com toda a força que a gente tem. Com certeza. E você tem a força de todos os seus eleitores, de um momento melhor. Saiba que você é uma grande inspiração nesse momento, não só para as mulheres negras, mas para todas as mulheres que pensam, que têm o ideal, que o lugar... Não adianta a gente ficar conversando entre nós, entre os nossos grupos. Nós temos que ir nos locais que fazem políticas, que é onde você está indo agora. Não adianta nós ficarmos cheios de ideias aqui nos nossos grupinhos. Nós temos que participar da política ativamente e ir para as câmaras, ir para a Assembleia, ir para os conselhos, ir para os lugares onde você pode falar, ter vez em ter voto e possa mudar alguma coisa. Estou super orgulhosa e com muita esperança. Com certeza, você vai estar muitas vezes aqui e nós também acompanhando o seu mandato, que vai ser uma graça para todos nós, com certeza. Obrigada e boa sorte. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, durante ainda a campanha. E agora venho, agradeço muito a força que todo mundo me deu, todos os canais alternativos, sindicatos, enfim. Eu sei que eu caminhei muito pela mão de cada um de vocês e agradeço muito. É nós que agradecemos. Obrigada. Beijo. Eu vou ter que sair. Obrigada. Corre. Corre. Corre.